A chuva A fonte nascer A fonte formou o rio O rio começou a correr Tudo então ficou tão verde No mais bonito viver Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver O vento tocou O galho fez a flor estremecer A flor de um bem me quer Fez surgir um bem querer O amor bateu no peito Fez a mente enlouquecer Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver A ave deixou o ninho Fez o filhote crescer O filhote bateu asas Mas lutou pra não morrer O mundo é uma escola Todos temos que aprender Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver O tempo acordou A noite fez o dia amanhecer O dia passou depressa Dando um adeus sem querer Coração deu um suspiro Fez a saudade doer Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver A terra deu uma volta E fez o sol renascer O sol brilhou para todos E fez tudo se aquecer A água bateu na pedra Fez a pedra amolecer Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver A nuvem abriu os braços Para a luz para a lua se esconder A lua fechou os olhos Fez a estrela aparecer Assim vai a humanidade Caminhando sem saber Essa é a razão da vida Não podemos esquecer Tudo está organizado Basta ter olhos pra ver Basta ter olhos pra ver Tchau Tchau Tchau